Olá meninos e meninos que lê, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino Que Lê. É um dos livros que estão fazendo 10 anos, neste ano de 2018, e eu resolvi mostrar para vocês quais são. Porque tem alguns que vocês nem sabem, mas eles já estão com a cidade. O primeiro deles é Os Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. É um livro que eu particularmente ainda não li, mas eu vi todos os filmes. E eu achei uma história muito interessante. Ele conta a história da Katniss Everdeen, que vive numa sociedade ali, que ela é dominada por uma capital. Cada distrito lá que existe, ele tem que fornecer algum tipo de material para essa capital. Então todo mundo que não vive na capital é pobre. É um problema social que existe ali. E como se isso não bastasse, todo ano, duas crianças de cada distrito vão competir num jogo até a morte para ver quem que vai ganhar os Jogos Vorazes. A Katniss vai se voluntariar para a irmã dela, e aí começa toda a história que eu acho que muita gente, se não todo mundo já conhece, que faz uma crítica gigantesca com a questão dos reality shows, com a questão do entretenimento em si. Outro livro que foi lançado em 2008 foi O Amanhecer, da Stephanie Meyer. É o encerramento da franquia do Crepúsculo. Tecnicamente eu achava que merecia três livros no máximo. Quando eu li o quarto livro eu li uma rapidez imensa, porque se acabava logo, que eu não aguentava mais. Bela, Edward e todo mundo lá. Teve um final, que não foi um final, que foi mais um anticlimax, mas tá valendo e foi lançado, foi um sucesso. Esse é Esquimpo, que até virou dois filmes. Não sei como, mas virou dois filmes. A autora também não tinha parado de trabalhar aquele ano, ela tava dando uma dianita, né? Então ela lançou um segundo livro naquele ano, que foi A Hospedeira. Eu também não li esse livro, gente. Realmente estou em débito com a literatura com vocês. Mas eu gostei muito do filme da Hospedeira, que vai mostrar um mundo onde os ETs começaram a entrar nos corpos das pessoas. E tem uma menina que ela vai meio que ser reticente a isso. E aí ficam duas personalidades dentro do corpo dela. E as duas são apaixonadas pelo mesmo rapaz. É muito mais romance do que aventura e tal. Mas é bem legal, eu gostei bastante. A Batalha do Labirinto, do Percy Jackson, o quarto livro da série, foi lançado nesse ano também. Foi um dos livros que eu li também, e li muito rápido, porque na época eu lembro que eu peguei vários livros do Percy Jackson pra ler. Não sou o maior fã do Percy Jackson, mas eu gosto da ideia de escreverem sobre a mitologia grega pra essas novas gerações, né? Pra que a gente mantenha esse interesse vivo. E o Percy Jackson, A Batalha do Labirinto, foi um livro bem legal, assim, que eu li. Até gostei bastante, assim. Foi melhor que os outros que eu tinha lido, eu gostei. Naquele ano também saiu um livro chamado Código de Inteligência, do Augusto Cury. Muita gente tem vergonha de falar que lê autoajuda. Eu não tenho vergonha, mas o problema é que eu não leio. Então eu não sei muito, assim, o que falar e o que fazer em relação a esses livros. Mas esse livro é muito importante, porque na época foi um sucesso. Aliás, o Augusto Cury, tudo que ele lança é sucesso. Ele tá sempre na lista dos mais vendidos. E ele falava sobre um conjunto de atitudes que é capaz de libertar a criatividade nas pessoas. Merece sim ter lido, porque eu acho que a gente não pode ter preconceito com a literatura. Literatura é muito mais do que livros de ficção ou obras-primas. Tem muita coisa aí que a gente pode ter acesso. O José Saramago tava vivo naquela época, ele tinha acabado de lançar o livro A Viagem do Elefante. Foi um dos últimos livros dele, se não o último. E esse livro dele foi finalista no Prêmio São Paulo de Literatura no ano seguinte. Não ganhou, mas foi indicado como um dos melhores livros do ano. É muito legal você saber que há 10 anos atrás tinha um cara como esse vivo, escrevendo, produzindo. E ele já tinha, tipo, uns 80 anos de idade. Mas mesmo assim, ele não deixava de lado sua paixão pelas histórias. E por fim, o Haruki Murakami, do Japão, escreveu um livro chamado Kafka Beira Mar, que virou um clássico instantâneo. Esse livro também tá completando 10 anos e vai trazer essa mistura dele de realismo fantástico, sabe? Que emerge os personagens dele em discussões filosóficas e faz com que todos eles meio que se descubram, descubram o mundo em que eles vivem. Eu acho muito legal a literatura do Haruki Murakami. E eu pretendo ler alguns livros dele esse ano, porque é uma falta que eu tenho enquanto leitor. Então é isso, pessoal. Eu vou agradecer a vocês, né, por terem visto esse vídeo até o final. Se inscreve aí no canal, aperta no sininho pra ter todas as notificações quando eu postar um vídeo. Nos comentários você pode falar de algum desses livros que você tenha lido, algum que você tenha vontade de ler. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo pra vocês, boas leituras, boa semana e lembre-se, Somos todos meninos e meninas que leem!